Você lembra como toca? Não, eu não lembro a letra. Vou tocar só essas duas notas. São só essas três notas ali? Um monte inteiro? É o começo. A minha vai ser mais... O que você vai tocar aí pra gente, cara? Ah, cara, precisa de unhas tropicais, né? Poder. Tem nome a música? Ou é pesadoras tropicais? Não, não. É improviso? Não tem nome ainda, mas ela é... É lançamento. Ah, não é nada ainda assim. É só uma ideia. É... Mas eu tô nessa onda, mas... Quem que é você, cara? Meu nome é Carlos. Carlos... Carlos Tadeu Breda Neto. Meu nome é Carlos mesmo? Meus amigos me conhecem como Neto Breda. Ou só como Breda. Depois me conheceram mais por Neto, mas a minha família já vai chamar de Neto. Então... Mas é Carlos mesmo? Como eu voltei pra cá e tem muitos Bredas na minha família, é pra identificar o Breda... Neto. Caso eu não sou Neto. Mas é Carlos? É Carlos. Igual Drummond? De Andrade. Igual Tadeu. O Carlos Tadeu, cara, é nome de uma... É, vem de uma promessa, né? É nome de arquiteto, né? Eu li um livro esse dia, um conto, mano, sobre o Tadeísmo. O que seria o Tadeísmo? O Tadeísmo é um... É um... O Tadeu era o papai desse grupo, assim como ele era conhecido. Papai. Papai. E a pegada... É que o Tadeu, ele tinha um... Um rolê com a pintura, que assim, cada... Ele tentava expressar ali... Diversas perspectivas. Tipo cubismo? Parece um cubismo. Parece um cubismo. Só que a pegada era como se fosse... Cada personagem estivesse ali... É... Representada pela sua própria perspectiva. Então não era... Uma ideia só de perspectiva formal. Mas era uma perspectiva formal... Subjetiva. Subjetiva de cada elemento que tá ali. Então tem uma... Uma parada da... De uma busca do autor em reconhecer o... Mas é um conto muito louco. Mas é uma ficção. É, é um conto. O cara é um charlatão, assim. Quem que é? Puta. Eu encontrei numa coletânea de livros... De contos que o Brasiliano Ramos fez. E é de um cara que chama... Meira Tati. Não. Meira Tati. Que é uma síndrome lá. Meira Tati. E o conto chama... É horroroso. Eu fiquei nem lembrado. Eu li o nome e depois eu li o... Encontro. As cores do arco-íris. Todas as cores do arco-íris. Então vamos pra música. Parada de chamar a gente. Se as palavras bastarem sem a vida em desgaste. Toda forma se perde e os buracos no céu nos sugam. Já é tarde. Já é tarde. De passar... É tarde demais Pra se contar os dias É tarde demais Afeto e fatalidade A idade, a vida em desgaste, toda forma se perde e os buracos no céu nos sugam. A idade, a vida em desgaste, toda forma se perde e os buracos no céu nos sugam. A idade, a vida em desgaste, toda forma se perde e os buracos no céu nos sugam. A idade, a vida em desgaste, toda forma se perde e os buracos no céu nos sugam. A idade.